Olá, eu sou Carla Pelicano e te convido a mais uma meditação. Encontre uma postura confortável, aquela que é possível para você hoje. Feche os olhos e sinta o seu corpo. Sinta o corpo respirando naturalmente. Desgrave os dentes. Relaxe os maxilares. Solte os músculos da face. Solte toda a rigidez, trazendo uma feição mais leve, descontraída. Solte os músculos da testa, o couro cabeludo, as orelhas. Até a pele você solta. Observe a nuca, o pescoço, a garganta. Sinta os seus ombros. E vá soltando, liberando toda a tensão dos ombros. Sinta os seus braços, mãos, dedos. Sinta a sua coluna, toda a extensão da sua coluna. O abdômen, o peito. Perceba as suas pernas, pés, dedos. Perceba o seu corpo. Vamos inspirar e expirar lentamente, plenamente, pelas narinas. Respirando profundamente, vá se afastando de todas as urgências, angústias, expectativas. Apenas respire lenta e amorosamente. Perceba os pensamentos vindo e indo, como nuvens. Observe se surgir um padrão de pensamentos que traga ansiedade, talvez medo, insegurança. Observe, sinta, acolha e deixe ir. Inspire, inspire e expire paz. Sinta paz em cada respiração. Respirando lenta e amorosamente. Observe o ar entrando. Observe o ar saindo. A respiração traz a conexão com o agora. Sinta o seu corpo respirando plenamente. Profundamente. Sinta a paz em cada respiração. Sinta a paz, dissolvendo aos poucos esses padrões internos. Murmúrios aos expectativas. Solte um pouco mais. Respire lenta e profundamente. Respire a paz. Respire a paz. Escolho estar em paz e confiar. Escolho estar no agora. Eu sinto o meu corpo. Eu sinto o meu corpo. Eu sinto a minha respiração acontecendo. Inspire lenta e amorosamente. Inspire lenta e amorosamente. Expire lenta e amorosamente. Respire lenta e amorosamente. Acolho o que chega, momento a momento. Pouco a pouco, elevo a frequência dos meus pensamentos. E vivencio a paz. Momento a momento. Inspire. E expire profundamente. Inspire. E expire relaxando e soltando toda a tensão. Solta. Eu me sinto tranquilo, sereno. Solto todas as preocupações, todas as tensões. A segurança cresce internamente. A plenitude, a expansão da paz pela atenção nesse instante. Por estar no agora. Inspirando e expirando. Expandindo internamente os caminhos da percepção. Momento a momento, acolho as sensações e percepções. Em cada respiração, dissolvo padrões mentais negativos. E confio um pouco mais. Sinta o corpo respirando profundamente. Com consciência, lenta e amorosamente. A respiração se torna um refúgio, uma âncora que nos conduz ao agora. As sensações e percepções. Sentindo o seu corpo respirando. Se reconhecendo nesse corpo. O simples fato de respirar lenta e profundamente vai aos poucos dissolvendo a ansiedade, angústias, expectativas. Trazendo a percepção da paz. Trazendo a percepção da paz. Trazendo um filme. Apenas observe e deixe passar. Solte toda a tensão do corpo. Quando você relaxa o corpo, você tranquiliza a mente e o coração. Sinta o seu corpo respirando. Sinta o seu corpo respirando. E agora vai deixando o corpo encontrar o caminho da respiração natural. O corpo vai respirando sozinho. E você apenas observa. Sente. Se reconhece observando. E se reconhece respirando. As vezes é difícil manter a atenção na respiração. As vezes é difícil manter a atenção na respiração. Se reconhece os momentos que surgem. Não tente julgar. Não tente analisar. Nem entender a razão dos seus pensamentos. Apenas observe. Acolha. Reconheça. E deixe ir. Perceba esse movimento. Observe o que surge. Aceita. Acolhe. E solta. Você não se agarra a nenhum pensamento, a nenhuma ideia. Apenas solta. Como você soltou os músculos. Como você soltou a tensão, a rigidez. Você apenas solta os seus pensamentos. Como se estivesse assistindo a um filme. Cena por cena. E você deixa passar uma cena a outra. Observa e solta. Observa e solta. Apenas solta. Queremos agarrar tudo o que surge. Isso nos traz sofrimento. A impermanência nos conduz momento a momento. As mudanças, as transformações. Quando nos tornamos observadores. Soltamos a reatividade, o impulso. A vida fica mais leve. Um pouco mais fácil, talvez. Observamos primeiro. Antes de reagir de imediato. Esse é um treino contínuo. De estar no presente. De estar consciente. Com mais clareza. Com mais lucidez. Lentamente vá tomando consciência do seu corpo novamente. Movendo os dedos dos pés. Os dedos das mãos. Fazendo os movimentos que o seu corpo pedir. Talvez espreguiçando. Como você sentir vontade. Abra os seus olhos. E perceba. Que você consegue se sentir um pouco mais em paz. Que você consegue soltar um pouco as expectativas. As angústias. Então, sempre que você estiver muito agitado. Muito angustiado. Retorne a si mesmo. Respirando lenta e profundamente. Encontrando esse lugar interno de paz. De serenidade. Se reconhecendo nesse estado. Gratidão.